Eu tô aqui, é porque eu tô postando um negócio aqui, ah se vocês quiserem, eu tô postando um negócio aqui, ah se vocês quiserem entrar em uma partida, dá pra eu ficar com vocês assim, pra vocês na partida? Acho que não. Ficar sustinho? Calma aí, vai ser rápido. Tá, a gente sabe. Eixi. Ali é. Tem que ir, Tim. Ok. Tá jogando na parede, né gatinha? Tá jogando na parede, né gatinha? Ah! Fogo. O morro do Dendê. A terra troca de Ede. A lenda não vai ter. Aquele boneco. Aquele boneco. Aquele boneco. Aquele boneco. Aquele boneco. Aquele boneco. Eu não consigo mirar em você. Essa bola aqui, de futebol americano. Olha isso. Que loucura. Então, como que é que é essa? Com laserzão. Sim. Chega de... Te dizimou do... Do mapa. Olha o que é que é essa fonte de bala Olha isso! Não dá nem tempo de segurar Olha, não dá tempo de segurar Olha, não dá tempo de segurar Essa é babado Vai! Gostou? Pega ela aqui, pega ela aqui! Gostou? Pega ela aqui, pega ela aqui! Gostou? Pega ela aqui, pega ela aqui! Pega! Agora essa música é desse! Ah, viu? Deu pra rir! 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 Agora não deu, mas dá sim, mas eu botei essa bola agora é essa, é muito sem condições essa bola Olha, não dá tempo cara! Que nojo, cara! Ah, mas dá para ir lá! Ah, me jogaram no papado! Estou parada, quietinha! Estou parada, quietinha! Estou parada, quietinha! Então tá, o segredo dessa bola é desviar com o dash Viu? Ah, gata! Agora sim! Eu quero treinar também! Ah, é mais fácil desviar dela! Eita! Essa bola aqui faz o que? Essa metalizada? Ela é babado! Quanto tempo leva para uma bola voltar para o negócio? Não sei! Não sei! É aqui! Olha! 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 Tá, o jogador tem uma loja! Aham! Eita! 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 Nossa! Ele pegou a bola! Olha! Ele pegou a bola! Ela pegou a bola! Ah! A bola, a bomba tem que jogar no tempo certinho, né? Uau, eu tô dentro de uma bola. Essa é tudo, eu vou muito. O que essa bola que é a prisão? Você prende a pessoa na bola, pega a bola e joga fora. Socorro. Segura essa aqui Jefferson, só pra você jogar em mim de volta. Segura. Aonde você tá? Ai fica virando no boneco. Ai a bola, a bomba tem que jogar no tempo certinho, senão não adianta. É, já tá sabendo que ela vai escudir o melhor que tá fazendo. Toda a gente coça na bola você já pegar automaticamente? É, aqui pelo menos tá assim. Mas faz o que? A pessoa pode seguir pelo menos, né? Na bola e jogando. Sim. A pessoa pode seguir pelo menos. A pessoa pode seguir pelo menos. Eu tomei café né gente, tomei banho Ai eu to só trabalhando e jogando Trabalho O trabalho dela Trabalhando e ser uma jogadora de queimada tradicional Não, aqui lá eu mandei já, mas ai eu to esperando Ainda não Nós vamos dar de fato É isso te digo Pontos Hahah Não tem nada Mociclin Tá emocionato Mas arrumasse Aca educators Mociclin Eu rapidamente Poxa, qual que é a sua proposta, hein? Não é, ela. Maldivar Pesquilho, é, segundo. Pesquilho, é, segundo. É daquela lá, meu filho, que é outra. Pesquilho, é. O Anderson tá doida pra me atacar, ela não consegue. Tem que ir. Ah, ela doida pra me pegar no atraque. Ah, cai do buraco. Que ótimo. Pesquilho. Voltando pra sua parte. Ah, não, não. Vai! Eu queria mais que passar essa bola aqui, ó. Calma. Eu não usei ela. Eu já sei que prende a outra pessoa na bola. Eu queria saber como é que eu uso. Ela nasce aqui, ó, em último. Cadê? Essa aqui? É. É, ela tá aqui, ó. Tem um tempo que... O boneco jogou a bola nela. Tem nada que eu ia usar. Filha da puta. Não pode ser naquele X não, senão ele joga as coisas. Aqui é pra treinar pra receber a bola. Socorro. O lobby tóxico. Aqui, né, velho? Da última, ó. Não. Troca em mim. De novo! Ele veio tá caindo! De novo! Você não pode ficar aqui, ó, no meio. Ah, socorro! Aqui é pra treinar pra pegar a bola. Agora que entendi. Onde que é a bola? Peraí, irmão. Vou colocar aqui. Não fica no meio do negócio aqui. Aí eu posso pegar... Aí eu posso pegar a bola e jogar a Londres? É muito chique. Vamos lá pra carteira? Vamos. Vamos. Fio de treinamento. Já são profissionais. Vai chegar na partida. 10 a 1. Ele não funciona, vovô. Eu queria saber quanto tempo tem que ficar com a bola de bomba. Aaaaaaam. Aaaaaaam. Caramba, só porque hoje eu vou fazer compra na Cornishope, eu acabei de ganhar 40 reais. Doa. Fuuu. Com o Algoritmo. E vai tudo em quem? Doce de leite e de sabonete. O Algoritmo. O Algoritmo. O Algoritmo. O Algoritmo. Aaaaaamoo. O Algoritmo. O Algoritmo. O Algoritmo. De novo esqueci de pôr a jaquetinha. Dá pra pôr agora, tá? O Algoritmo. E eles tão com o algoritmo. Olha eles tão. Team KO. Round 1. Vamo junto, vamo junto. Esse mapa é o mais difícil de achar a bola. Vixe aqui. Que merda. Me jogaram numa bola. Eles tão me jogando fora. Ai. Eu amo. Essas bolas que dão uma volta na parede. É realmente. Muito balanceado. Isso. Foi isso. Não me importou. Ah, mas se eu pegar um. Foi assim. Abre. Já tá 3 ao 0. Ai. Amei. 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 Prendeu. Tem menino parado aqui. 4 ao 0. Que delícia. Ocha, a marca rodou? O que é isso? Não, é só a bola que consegue a gente. O que é isso? Que delícia? Sempre o 3 ao 0. O que é o 2 ao 0. Amei. Que delícia. Amei. Eu roubo o Beto, um outro calcetório Ui, ele caiu do outro lado, eu caí junto Te pegaram, forma de bola, saí Te pegaram de bola Tudo? Também não? Só joga na parede ou bola? Estamei jogando duas bolas na mesma coisa Isso, nevada, eu jogava fora Isso! Ai, fui jogar Isso, nevada, eu jogava fora Ai, meu Deus, porra Parabéns, amigas Mano, dá um favor quando vê um... Aonde, aonde? Boa Amei Ai, que ódio Bom, de 10 a 2 foi pra 10 a 6 Gente, a gente não ganhou uma até agora Perdeu 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 Boa Perdeu Vai, Miso, 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 Miso não para, Miso não para Miso não para Explodio Ah, isso que há aí, eu vou fazer nada E essa aqui explode, porque essa partida não era com uma bola prende. É, mas acho que ela é a... eu acho que é a outra desbloqueada. Mano, pularido. Toda vida estou aqui descendo a bola que prende. Eu também, sempre fico. Que ódio, eu esqueço de tentar pegar a bola, mano. Fico muito focado em atirar. E esqueço de me defender. Se achar um, que desista. É a alemãe que está segurando pra fazer uma. Já estou. Prenderam. Tocava a longe. Se jogaram. Ai cara, não. Esse negócio de segurar a bola é muito difícil. A gente fica segurando. Ficando a choração. Não é que funciona esse jogo não, cara. Ai que revoltante. Vai cantar pra normal? Raposo. Dá pra xingar em cima do saco, que ia xingar. Vamos fazer um conceito. A gente vai todo igualzinho. Com a mesma cor de cabelo. Vamos. Tamo. Ai, carregou aqui. Não entendi o que aconteceu. Não, a gente vai piscar um delígio. Ah. Qual foi? Tamo. Jáqueta de couro. Pode ir platinada. Platinada. Eu gosto. O primeiro, que é branco assim. Nossa. Quer dizer, pode escolher outra coisa. Mentira, pode ser. Ficou legal com a jaqueta preta. O primeiro cabelo? Não, a cor. É a cor. É a cor. Não, a cor de cabelo. O corte pode ser o que você quiser. Vai ficar também igualzinho, né? Tem que fazer uma disciplina aqui. Olha lá o conceito dela. É verdade. Não, olha lá. Tem que fazer uma disciplina aqui. Deixa eu ver aqui. A cor de cabelo. Tá não? Não, não! 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 Não, não é só falta do time em se maior agora. Ok. 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 Fica agora, já tá quase uma hora de eu ter reunião no trabalho, mas a gente não né? Vamos, 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 o trabalho dela. Ela fala de mim, porém o trabalho dela é esse, né? Agora vai ter que ser depois das 4h30. Ela, eu tô quase tendo reunião do trabalho, aí são 1h38, ela só tem que ser depois das 4h30. Ela vai ficar 3h30 jogando, ela vai ficar 3h30 jogando, ela vai ficar 3h30 jogando. Eu não vi qual que é. A bola lunar. Ela mata a gente? E essa lunar? Que eu nunca vi. É aquela que joga, que faz a gente pular bem longe. Olha que lindas a gente. Depois eu vou te tirar esse óculos que eu tô muito nerd. Ai, uma menina com cabelo igual o meu. Coloca ela, coloca ela. Tem tipo 5 computadores de cabelo. Coloca ela, coloca ela. Tem tipo 5 computadores de cabelo, mas eu não tenho ninguém igual. Vou grudar ela, então. Ai, não foi. Fui irritado. Ai. 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 Porra. Eu esqueci que pra segurar é o botão, não é o E. Isso é noção. Tarei um. Corri também, mas matei. Que coisa que eu não entendo é. Nossa, essa bola joga a gente longe. Hum, sim. Vocês me mataram. Eles estão pelo meio. Ah, não. Mas também... Eu não entendo. Eu já entendo por que tem uma bola que faz sua curva. Eles vão desloqueando eu acho, mas é ruim que a gente não pode jogar no mesmo nível né? Então, mas eu não sei o que que é. Onde vocês estão velho? Eu to aqui do seu lado. Agora né, depois. Otwo. O. O, eu vou lhe em côncais. O, eu vou lhe em côncais. O. Foi discussion F Scheu Ai! Eu queria essa bola Ela foiatenar aqui Eles bateram em um lugar Tomei ela, tomei ela, tomei ela. Viu? 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 Morreu? Ah, a gente não morreu? Tô batado! Vai pra puta, vai pra puta! Matei! Matei Tchalho! 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 Vamos, 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 vamos! Let's go, let's go! Iããã! Eu vou sonar e vocês batem! Let's go! Iããã! Eu vou sonar e vocês batem! Néãã! Néãã! Vai, mais dois, mais dois! Cadê, cadê, cadê? Mais dois, mais dois! Cadê, cadê, cadê? Eu vou virar a bola e você me joga, isso! Vai galera, vai galera, ai eu não acredito, vai mata, mata logo pra gente empatar, pelo amor de deus! Que ordem cara! Que ordem cara! Vai, 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 vai! Cadê a bola? Ei cara, bate na cabeça do porco! Calma, espera, espera voltar todo mundo, espera voltar todo mundo, a gente vai juntas! Cadê vocês? Aqui, a gente tá aqui no meio! Aí ó Vai ter que segurar Cadê a bola? Olha isso ali Só a traca Só vai na traca Ai eu pecarei ali Nossa me matou ele conseguindo Pô meu pai Peguei a Lunar, peguei a Lunar Tô sozinho aqui Tô sozinho aqui Vai amiga, vai amiga Vai, tá todo mundo em beat Eu caí, tem que ter Boa 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 Próximo Próximo Agora Agora eu tô empolgado Agora eu tô empolgado A gente tem A gente tem, a gente tem que ganhar isso aqui pelo amor de Deus Que ódio Que ódio tá falando comigo bem agora Não, fala acho que tá ocupado Não, feita a mim Não, fala acho que tá ocupado Não, feita a mim Não, fala acho que tá ocupado Não, feita a mim Ai Ai Fala assim, ai Ficou linda hoje a publica Eu quero voltar aqui Eu quero voltar aqui Fala Fala Ai que ódio Fala 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 Aê caralho O bapho é na hora que ele pega a bola A gente joga a outra nele Isso mesmo Nossa, esse veio lindo agora Milhões, milhões Ai caralho Ai, toma dinheiro de alguém Ai, desviou na hora Cadê, cadê, cadê ele, cadê Fiquem por aqui Pai, absurdo Cê tá estremando Pai, absurdo Cê tá estremando Eu amo Eu amo Eu ganhei Eu ganhei um Eu ganhei um Um Dinheiro Micheleira Eu ganhei, não sei o que que eu ganhei Um pouco de inventário Não sei o que que eu ganhei Um pouco de inventário Ai, devia ter um chat agora No final do jogo, pra gente xingar eles Ia ser tudo Ai mano, vamo pro chat do jogo Dá pra colocar, tem chat do grupo, chat do jogo Não, mas o chat do jogo é só tipo, o time Peraí, vou no banheiro rapidinho Dá pra cancelar? Dá, aperta menos Peraí que eu vou no telefone Peraí Peraí As alunhas que tava caminhando a cidade de um jogo ai Peraí Peraí, que amor Cora Tudo? Ele levanta Sim vai... Fala bomba Peraí e vamos vem daquele jeito e vamos daquele jeito a gente começou, começou no telefone toma uma bomba ali na frente vai 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 peguei, peguei ai caralho mas ai eu pego na bomba ai, quem vem? quem vem? quem vem? quem vem? quem matou? eu não boto bem ai que ódio ai por ali tem alguém cadê eles? cadê eles? a nossa estratégia de caixa de casa não tá funcionando ai tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado que ótimo o ar gente vou back beleza vou jogar desses ai só mano o robeck é fã mano o robeck é fã como eu te vejo como você manda? eu tô sendo atacadíssimo aqui como eu te vejo como você manda? eu tô sendo atacadíssimo aqui por 3 gente, 3 pessoas calma nisa vai que a barriga ai vem agora olha pô vai pra pegar mais olha a barriga ela tá perdendo de lavada agora olha a boneca não segura bola agora a bomba é difícil demais meu olha a boneca não segura bola agora a bomba é difícil demais meu O lag, gostou O lag, bem fio Amiga, não servido hoje o jogo Porque é novo, deve estar zoado Nossa, entrei dentro de um túnel Olha isso, que top Ah, eu também caí, isso lá Tem um varado aqui, ele que vai dar a nossa vitória Mata ele Eu trouxe um ataque com o cara Uma gosta Peguei uma grossa Peguei uma grossa Ai Cai Ai, a gente já salvei rápido Que ódio, ele veio com a bola com a bomba Ai, ai, ai Amei, com a bola com a bomba Ai, que ódio Que grudasse pelo menos na pessoa Sei lá Tipo no bomba squad Aham Esse mapa é muito ruim Ai, que ódio Gente Esse mapa é muito ruim Que mapa horrível A gente colocando a culpa do mapa Para não falar assim A gente quer roisendo Sobam Mas não, dessa vez realmente O mapa não está favorecendo O mapa não está favorecendo Não, eu não entendo E a bomba também, né? Eu não consigo entender E esse pessoal A bola que faz sua Essa bola segue Quando você Lirar em alguém E se não tiver nenhuma coisa na frente dela Ela sai mesmo Não, mas eu tô falando Faz a curva pela parede E bate em você Ah, tipo Ela teria guiado Não, mas eu não sei Ai, ele derrubou a bola Que ódio Nossa, esse jogo Eu sou minha filha Tão nervoso às vezes Pô, a outra cara Não, brother Não, brother Não, brother A bola que faz a curva Ai, caralho Tá de parabéns Essa não é Tô atrás Uma caçada E olha Acho que vai defender Alô Ai, queriam pular controller Porque eu acho que seria mais fácil Pra jogar Mas não tá tão péssimo Também acho É que exige muita Né Sim E os Joy-Cons Eles são um pouco Mais sensíveis Assim, né Do que um controle normal Então, sei lá Às vezes eu fico meio desesperado Assim, daqui a pouco Só afunda O Botafone De novo esse lagosta Não, cara O pior do mundo Foi o mesmo time Que a gente tem no contra? Não, só o lagosta É o outro que a gente foi Amo Fala, amor Te amo Ela é tu E vai botar nove balas Em cada um Em cada um E bravo, caralho O lugar do segundo Me sigam E a gente pode ser atropelado Pelos carros, hein Ai, já tá me enganando Ai, tem que ser atrás Dois meninos Tá morrendo Lutin takes the lead Já morri Morreu 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 a três Meu Deus Triste celebrada Triste celebrada Triste celebrada Eles estão flanqueando Eles estão vindo por trás da gente A gente nem vê Ó lá eles ali, ó Olha que é bom ou nada A dele vai A dele vai Aí Batei Meu Deus Os carros estão atropelando Ali Ali A ilusty O s O s É tudo a multi Não tem como Cara Eu não sei uma multi Até agora A multi Você joga uma Você joga outra Porque ele vai segurar uma A outra vai dar o dano Sim. Ah, isso é greia? Não. Ih, eu achei que ia me dar bem em 2099. A minha bola não dá volta na ponte. A deles dá. Que ódio! Ele pegou a minha bola! Batei, caralho. Puta que pariu, por que que não fazia? Peguei uma multi, cadê um álcool? Aqui o lagosta. Defendi a merda. Matou! Vai gente, dá pra virar essa aqui. Que saco, esses carros vêm em forra! A limousine! A gente derrubou o Ketanado. Que derrubado! Pisoninha de novo. Não vamos não. A gente vai virar. Três, quatro pontinhos. Amém. Blue Team wins! E já colocam como explosão do nada. Aqui o 3 a gente vê. Não tem como agarrar do nada o Sport no chão. A gente vai ganhar. O Sport depois da partida fechando. Ai que ótimo. A FAT. Eu to totalmente perdido no mapa no meio dessa cidade. Teve horrível. Ai, imagina. Teve horrível. E os carros estão me matando, eu posso ver aqui, ó, tá aqui nesse meio, isso, boa, high ground, high ground, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver bem, ai caralho, mas eu preciso de bala, cadê eles? Bom, vamos cair agora, vamos cair agora, vamos cair agora, vamos, vamos cair agora, vamos porque eles querem. Um lag delicioso. Isso em mim, isso em mim. Tá vendo? Não dá pra apertar o botão bem na hora que a gente sai do desk. Muito ótimo. Meu Deus, não tem uma bola nesse lugar. Qual foi ele aqui? Eu tô já tava, eu tô já tava. Cadê? Cadê? Ele tava aqui, tava me mirando. Pisou. Aí, onde está? O que ele falou? Pisou, cara! Eu falei pisou e aí falou cara. 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 Aê, ovo. Aê, ovo. Aê, ovo. Tem que ser surpresa também. A gente vai jogando os dois. Tem que ser surpresa. E depois vem um e finaliza. Tem que ser tipo assim. Quando a gente, os dois atacando um... Olha lá, eles sentiam lá na frente. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pegaram por trás. Por trás? Pissou o cara! Passando um rio aí, amiga, aí embaixo dessa porta. 6x6 hein, vamos que vamos, vamos que vamos galera. Pissou! Ai, escolheu agora! Ae, uma deliciosa multiball, agora acabou pra você, caralho. Vamos, vamos nele, vamos nele, no lagosta. Cadê, cadê? Tive o lagado do lagosta! Filho da puta, ele atirou em mim, é meu, foi de bola. Amém. É meu, foi de bola. Amém. Criou! Exato! Uh! Cadê, cadê? Fica aqui, fica aqui! Fica aqui! Eles vão ter que vim! Tem uma multe ali, ó, tem uma multe ali! Ali, ó! Ali, ó! No cinema! Aqui, ó! Ali, ali, ó! Que ótimo! Pegou a surpresa! Pisamos! Pisamos! Tem uma multe ali! Ai, a gente tá pegando jeitinha! Pegando jeitinha! Olha, eu tô soando até! Esse jogo é muito bom, cara! Ai, meu canção, ele caiu! Só aqui, eu tô com um fone, aí às vezes eu puxo o fone, né? Eu queria colocar um fone sem fio, mas tem que colocar o dispositivo Bluetooth lá. Ah, eu também tô com fome! Nossa, agora eu pisei! Tem um que tá lá em cima, hein! Socorro! Eu não achou uma bola, porra, não! Não, você não é pra mim, não! Pensa, pega ela! Pensa, pega ela! Vou virar a bola e você me pega! Vem, vem, vem! Calma, eu tô seguindo vocês, eu tô seguindo vocês! Só tá aqui agorinha! Ali, ali, ó! Ai, estão vindo em mim! Peguei! Hum? Pronto! Morre! Ai, caralho! Cadê, cadê, cadê? A gente pode morrer atropelado ou ele só atrapalha o mesmo escala? Eu acho que só atrapalha! Fica aqui em cima, fica aqui em cima! Fica uma olhando pra frente, outra pra trás! Isso! Ah, tem uma bola ali, ó! Pra ele pegar! E é nessa que ela morre! Ali, ó! Na outra ponte! Não conseguiu ver ninguém! Ah, tá ali! Vamo lá! Pra chegar o ala, é... 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 Pra chegar o ala... Eles estão aqui, ó! Tô, o ala tá debochando! Tô, o ala tá debochando! Vamo ficar no lugar mais aberto? Vamo ficar no lugar mais aberto? Aqui, ó! Aqui, aqui, tem gente! Aqui, aqui, aqui! Um monte, um monte! Que ó... Que ó... Que ó... Ai! Mano, vai pegar o ala e a bola some, velho! Eu matei ele, amiga! Eu cheguei aí! Ai, que cringe! Beijo! Ai, que merda! Ai, que merda! Aqui, ó! Aqui é um bom lugar pra gente ficar, ó! Ticket! Ticket for fun! Ele foi perspicaz! Ele jogou duas bolas em mim! Eu peguei uma e ele jogou outra! Aquela estratégia que eu falei! Meu espaço tá muito ruim! Eu não consigo pular só uma vez! É, também não é assim! Bá, não sabe! Já falei! O lagos entrou aqui embaixo da porta, ó! Só tem ele, ó! Aqui dentro, ó! Que isso! Só tá vendo ele! Ali, ó! Tá! Morreu! Ai, que onda! Sai do buraco! Não, mas espera aí! Estou ganhando! Só tem ele na partida! Só tem ele na partida! Pesando! Juro pra você! É uma onda se a gente perder! Mas ele tá sofrendo! Diz que a gente não acha ninguém! Tô procurando horrores! Ah, é verdade! Ali, ó! Ele tá aí, ó! No prédio principal! Aqui, aqui, ó! Tô indo, tô indo, tô indo! Fala! Bate nele! O time dele viu que a gente era bem... Fosse! 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 Ufa! Bate o time dele! Fosse! 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 Sonho! sa! A gente vai ganhar, mano. Tem tempo agora, que demorou muito, eu acho. Tem tempo agora, que demorou muito, eu acho. 50 segundos. É, mas a gente tá com 3, ele tá com 5. É, mas a gente tá com 3, ele tá com 5. Não, não vai ganhar. Vamos nele, vamos nele. Cadê ele? Que ótimo! 5, 4, 3, 2, 1, 1... Ficamos com devido aqui, hein, LaGosta. Nossa, que limpo. Pior do mundo. Tá aparecendo isso na sua live? Tá aparecendo isso na sua live? Ai, que vergonha, olha só que quietinho. É que ele é nível 4. Consegui uma roupa. Ai, ganhei o cabelinho da Arté. Ai, a roupa que eu ganhei. Tu tá aqui, Arté. Eu tô 10. O louquinho da Gucci que eu ganhei agora. Uma coisa Gucci, uma coisa Louis Vuitton. Tá bom. Com as capaçadas. Você jogou? Uhum. Tem dinheiro que tu comprou? Já recebeu o dinheirinho aí? Eu ganhei de presente, olha. O look dela agora. Olha a minha querida, o futuro. Você é nenhum. Pois é. Por que a gente já voltou pra cá? Onde é que vai falar? 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 Eu quero novas poses de derrotas! Que é só o que a gente vê. Tiendo de acordo contiiiiiii! Tira esse óculos horrível com todo mundo. Você... Você que eu posso abrir um? Ah, é dois. Ah, mas eu vou abrir... Eu vou comprar jaqueta rosa. De couro. Olha marrom! Esse look aqui de pin-up, de... como é que eu não amei? De Rockabilly... E tem um... Buds... Que abuso... Ai meu gente, eu só perco as botas novas, cara puta! Diminuindo o que não tem... Parem de me atirar, porque eu to me trocando... Não tem uma porra nenhuma mais pra usar aqui, né? Calma amiga, logo logo a gente vai subir horror de um nível... E ai vê se é só o shopping spray delas... E ai vê se é só o shopping spray delas... E ai vê se é só o shopping spray delas... A voz da boneca... Ai... O que? Escuta mais da boneca, olha... Escuta mais da boneca, olha... É, tava mudando minha voz agora, eu tava com o vazio... Mas que ele é nada... Eu não, eu sou uma cara de chega, que isso... A transfobia... Meu Deus... As vozes são tudo... E é que você é fã da J.K. Rowling... Coloca na vozinha feminina lá, né? Ai, tá caindo do outro lado... O outro lado... O outro lado... Foi tudo... Ai, tem penca de coisa pra fazer voos... Complete 200 pa... Complete 200 pa... Complete 200 passes... Ai, dá pra passar a bola pros colegas... É, né? Que é queimada... É verdade, ela fala... Pass me... Como? Como faz? Não sei como passa... Acho que você joga a bola direto e você for... Aqui é com L1... Você joga com L1, ó... Ó, passei... Deixa eu ver... Calma... Não entendi direito qual babaca... Não entendi direito qual babaca... Não entendi direito qual babaca... Ó, porque o meu é ZL e ZL... O ZL ele defende... Ai... Ah, esse aqui solta... Ah tá, era o botão do meio... Traga aqui... Ou... Não é isso não... Ah não, se bem que... Azul é porque é a minha cor, né? Mas então, por que você não tá pegando? Porque pra mim eu nem me mexo... Eu já não pego a bola da minha mão... Até agora eu não pego a bola nenhuma... Vamo ali, ó... Não tem um botão que você aperta aí pra lançar a bola, ó... Entra o outro, do outro lado, ó... Outra alavanca... Ó, vou aí... Ó, vou aí... É porque, tipo assim... Tem um... Ah, aqui você não sabe os botões do street, né? Mas tipo, tem o ZL... That's the smell of someone cooking up a f... É a bola de precisão... E esse óculos aí é? E esse óculos aí é? É só os óculos... Fafato! Ela já tá botando dinheiro no jogo, não tô acreditando... Tô pra incrível... Tô pra incrível... Tô pra incrível... É aí... É, vai ficar gastado... É, 3,000... Ai... É, vai ficar... É, vai ficar... Tá cheio de gente aqui... Afeita... Afeita... É um... A bolona... Amei, gente... A bola... E pegar ozinho... Eu tô com a bola básica... Vem, por favor... 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 O agente jogou uma, eu já vi outra... Funcionou? Vem, por favor... Que jogou? Tamela... Me? Vai e se vai! Inferno! Ate, me foda... Ta reinigenando ó! Ta reinigenando ó! Tem dois aqui, não o principal, eles me pegaram Nossa, eu volto em um lugar que eu não cheguei Que isso, pô, é um gramático Eu vou procurar Ai, eu vou procurar Vai! Vai! Tem que matar outro garçado! Será que você volta no lugar onde você não tem uma bola, velho? Traga nela, trava nela! Porra, velho! Boa! Toma! Aqui, ó! Dentro! Para no jantar! Ah! 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 Mas agora foi todo! Essa foi... Essa foi... ... 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 O que é isso? 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 Eu sou o tributão primeiro Mas se puder, mas se puder